Olá querido, Garcia Paz aqui, evangelista Frank da Miriam com o projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro Queria estar lendo aí Romanos 8, ainda em Romanos 8, versículo 9, a parte B diz o seguinte Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele Muita gente acredita em Deus de uma forma universal Muita gente acredita em Deus, tem uma fé universal Uma fé que seja individual, uma fé transformadora Uma fé e uma convicção de que esse tal, se o Espírito de Deus não habita em vós, esse tal não é dele Então o Espírito de Deus precisa habitar dentro do ser humano para que você tenha convicção Então a fé comum, a fé universal, a fé que todo mundo tem De confiar em Deus, um Deus distante, um Deus que está no céu Deus está no céu, está no céu, o céu é sua morada Mas ele enviou o Emmanuel, ele enviou depois o Espírito Santo para que habitasse dentro do ser humano, dentro de nós Por isso o apóstolo Paulo fala, Deus não é somente o Deus universal, distante, longe, no céu, no céu dos céus Não, Deus é algo palpável, algo que ele enviou para que estivesse dentro de nós e fazendo morada E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus Então querido, é necessário o ser humano abrir a porta do coração Porque a Bíblia diz que Jesus está a porta batendo, está batendo no teu coração Ouve a voz, dê ouvidos a voz do Espírito Santo que está aí batendo no teu coração Abre a porta para ele nessa hora e para que você tenha convicção de que você seja filho de Deus Filho tem lugar na mesa, filho tem lugar na herança, filho é herdeiro de todas as coisas Deus enviou o seu filho porque Deus amou o mundo de tal maneira Tal maneira que ele não amou somente os judeus, somente os romanos, somente os europeus Não, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira que enviou o seu único filho O único que tem a essência de Deus, o único que foi gerado por ele e tem a essência de Deus E a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por ele Sem ele nada do que foi feito se fez É esse mesmo que Deus enviou para que resgatasse a humanidade do seu estado de falência Porque não foi encontrado nenhum justo sequer Nenhum justo sequer foi encontrado Nós estamos, querido, debaixo dessa unção que o Senhor liberou sobre a nossa vida Por isso é necessário nós termos a convicção de que somos filhos de Deus E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Purificar os pecados e perdoar de toda injustiça Queridão, não tem outra forma do Espírito de Deus habitar dentro de você Eu sei que todo mundo tem fé, todo mundo crê em Deus Queridão, mas se o Espírito de Deus não habita em vós A palavra de Deus está escrito Esse tal não é dele Não é uma fé universal Não é uma fé comum É uma fé extraordinária gerada pelo Espírito de Deus dentro de você É necessário confessar pecado Confesse o pecado agora E abra o coração para Jesus Dizendo, Senhor, eu te aceito Eu reconheço que tu és o único Senhor e Salvador da minha vida Você vai ver, experimentar como vai ser transformada a sua vida Não obstante os problemas que tu tens, que tu está passando O Espírito de Deus vai te fortificar, vai te fortalecer E vai dizer para você, campeão, eu sei dos teus problemas Eu sei que a luta está grande, mas eu estou aqui com você Vai nessa tua força Como ele disse a Gideão O homem valente, varão valoroso Vai nessa tua força O Espírito de Deus que vai habitar dentro de você Se você não tem essa convicção Abra o coração para Jesus agora e confesse como Senhor e Salvador Que você vai ver Quão tremendo vai ser a transformação na tua vida E quão tremendo vai ser a diferença daquele que serve E que não serve Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Se você abriu o coração, querido, nenhuma condenação Ah, podem vir apontar o dedo para você Quem te justifica é o Senhor É Ele E Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados Daqui para frente, aquele que está em Cristo Nova criatura E as coisas velhas já passaram Eis que tudo, tudo se faz novo Está enfrentando problema no casamento? Querido, começa nessa hora se dobrando ao Senhor E começa a aclamar pelo teu casamento Em primeiro lugar, abre o coração para Ele Para que Ele renove as suas forças Para que Ele restaure o teu coração, a tua vida E seja transformado pelo poder que foi liberado na cruz Eu profetizo em nome de Jesus Que você abra o coração para Ele Que você o reconheça em todos os seus caminhos Que você reconheça como Senhor e Salvador da sua vida E você experimente o que a Palavra de Deus diz Se alguém não tem o Espírito de Deus Esse tal não é dEle Para ser dEle, precisa ter o Espírito Santo dentro de você E o Espírito Santo, cara, é algo tremendo É Ele que é o nosso amigo, companheiro, consolador É Ele quem nos ensina todas as coisas É Ele quem traz essa paz Que excede todo entendimento humano Que o mundo não conheceu, nem conhecerá Mas se você quer ter paz na sua vida Abra o coração para Jesus e confesse-o agora Em nome de Jesus Amém, querido